Sr. Presidente, na verdade nós estamos assistindo nesta tarde no Senado Federal uma discussão inusitada, porque todos os senadores que já vieram à tribuna são a favor do marco civil da internet, que foi aprimorado na Câmara dos Deputados em relação à proposta inicial do governo. E aqui me reconheço ao trabalho sério e dedicado do relator Alessandro Molon, aqui no Senado da República, senador Romero Juca, nos é tirado o direito apenas de aprimorá-lo. Os avanços são muito grandes, todos nós somos a favor da neutralidade da rede e todos nós gostaríamos, única e simplesmente, de trazer os últimos aprimoramentos ao projeto. Não havia razão para termos aqui de novo essa votação que nos divide. O fato concreto é que o único prejuízo da votação de hoje é que algumas emendas corretas apresentadas por vários senadores, entre elas algumas em nosso nome pelo senador Aluísio Nunes, deixarão de ser apreciadas. Qual o ganho? Qual o ganho que tem o país com o adiamento dessa votação, por exemplo, para amanhã ou para a próxima semana, como propunhamos? A presidente não ter o que ostentar da grande reunião que ocorrerá em São Paulo? Pouco relevante, senhor presidente. Para a dimensão daquilo que aqui está sendo discutido, a presidente da República não ter essa proposta aprovada no dia de hoje é muito pouco relevante. O que eu lamento é que, mais uma vez, a maioria desta Casa se curva às vontades do Palácio do Planalto. A nossa discussão não está mais, inclusive, no conteúdo da proposta. Há uma convergência em praticamente 90% a 95% do texto. A nossa divergência profunda é em relação ao respeito ao procedimento legislativo. A cada dia que se passa, havendo interesse do Palácio do Planalto, avilta-se esta Casa, violenta-se o regimento pela vontade da maioria. Isso não faz bem ao Poder Legislativo como um todo e a esta Casa em particular. Reafirmo aqui minha concordância, meu apoio com o texto do projeto, que poderia ainda ser aprimorado se nós tivéssemos aqui garantido a nossa prerrogativa básica primária, que é a de legislar, que é de aprimorar as propostas que vêm da Câmara dos Deputados. Na verdade, isso nos foi tirado hoje. A votação desse texto, após a apreciação dessas emendas, daqui a um, dois dias, uma ou duas semanas, não traria prejuízo nenhum ao País. Ao contrário, traria um enorme ganho àqueles que querem essa nova, como chamou meu companheiro Randolfo, essa nova Constituição da internet aqui discutida e votada. O texto é bom, o texto traz avanços, mas poderia ainda receber alguns aprimoramentos. Com a palavra o senador Lidemé. Olha, eu quero começar quebrando o copo, discordando do senador Aécio Neves. Eu acho que hoje ele e o PSDB aqui deram um tiro no pé. O senador tem dito na televisão que quer conversar com os brasileiros. Mas se estivesse escutando, senador Aécio Neves, os brasileiros, Vossa Excelência saberia que nenhum outro projeto mobilizou tanto a juventude do nosso Brasil como esse marco civil da internet. Foram anos de discussão. Então, Vossa Excelência vinha aqui dizer que quer aprimorar o projeto. Aprimorar o projeto significa voltar para a Câmara dos Deputados. E nós sabemos o que foi para esse projeto sair da Câmara dos Deputados. Está aqui o deputado Molon, que fez um trabalho fantástico naquela relatoria. Nós sabemos os interesses que se moveram contra esse projeto. Então, não me venha com essa de dizer que agora todo mundo é a favor do marco civil. O PSDB vai entrar para a história votando contra essa urgência no momento fundamental para o país. Não é para a presidenta Dilma. Para o país é muito importante para o Senado Federal sair hoje com a legislação que, como bem falou o senador Randolfo, vai ser a constituição da internet para pautarmos uma agenda mundial. O Brasil quer pautar uma agenda mundial. Então, senador Aécio Neves, se Vossa Excelência acha que são petistas, que estão nas redes sociais, nas internets, está enganado. É um movimento amplo. São 350 mil pessoas que assinaram a baixo assinado. E Vossa Excelência, e o PSDB de Vossa Excelência, entra para a história votando hoje contra essa urgência. Mas eu tenho certeza que o Senado Federal, não pela presidenta Dilma, que legitimamente teve um papel proativo nesse processo, mas o Senado Federal hoje vai escrever a história e vai aprovar esse projeto para que o Brasil lidere uma agenda nessa conferência internacional. Então, eu queria registrar isso. Estranho o posicionamento do PSDB. E Vossa Excelência vai ver, nos próximos dias, que o PSDB cometeu aqui hoje um erro histórico e vai pagar nas redes sociais e na nossa juventude. Artigo 14, senhor presidente. Artigo 14. Artigo 14. Senador Aécio, pela ordem, porque o artigo 14 já foi mencionado duas vezes, pela ordem. Em primeiro lugar, mais uma vez, o senador Lindbergh chega atrasado e não sabe o que está dizendo. Mas quero antes reafirmar. Não vejo em Vossa Excelência, senador Lindbergh, autoridade política e moral para me dar qualquer lição de moral. Vossa Excelência chega atrasado, não sabe sequer o que está sendo votado. Não se trata, senador, de urgência nenhuma. Nós estamos votando agora em versão de pauta. Vossa Excelência acaba de chegar e quer fazer graça numa casa que deveria ter o respeito de Vossa Excelência. Vossa Excelência, pequena discussão ao trazer para aqui uma disputa partidária. Esse marco não é do PT, esse marco não é do PSDB, esse marco é da sociedade brasileira que lutou muito para que ele viesse. É esse tipo de manifestação, repito, que é pequena o Parlamento de tentar trazer para uma discussão dessa profundidade a disputa eleitoral que não faz bem, senador Lindbergh. As nossas relações internas. Vossa Excelência não esteve aqui, hora nenhuma, nessa discussão. Se não saberia que nós estamos buscando, com o líder Eduardo Braga, com o deputado Molon, que aqui esteve, com inúmeros outros senadores, um entendimento em favor de algo que é importante para o Brasil. A nossa discussão não é de fundo, senador Lindbergh. Nós apenas queríamos que fosse aqui respeitado o regimento desta Casa, garantida a oportunidade, sim, do Senado da República poder avançar e aprimorar o texto. Essa é a nossa prerrogativa. quantos projetos aqui chegaram e Vossa Excelência participou de alguns, por exemplo, como o Código Florestal, foram aprimoradas nesta Casa a partir daquilo que foi discutido na Câmara dos Deputados. Não nos querem dar o direito de aprimorar um projeto. Não traga, não há pequeno em uma discussão, senador Lindbergh, uma discussão tão importante, tão relevante para a sociedade brasileira. Tivesse Vossa Excelência estado aqui e participado da discussão, não cometeria essa injustiça. Esta não é uma proposta de um partido político, nem deveria ser de um governo. É da sociedade brasileira, é de todos, e todos ganharemos com o novo marco civil da internet. Ganharão menos aqueles que acharem, que acham que poderão se apropriar política e eleitoralmente desse tema. Não temo nenhum questionamento, nunca temi, aliás, devo meus mandatos todos à manifestação da sociedade brasileira, com alguns êxitos, em especial sobre o partido de Vossa Excelência. Não há pequeno essa discussão, senador Lindbergh. Ela é uma discussão que interessa aos brasileiros e não apenas a um partido político. Ele é, senhor presidente, bem rápido. Senador Lindbergh, vou dar a palavra, Vossa Excelência, pela ordem também. Eu estranhei o negócio com o senador Aécio Neto. Primeiro, quanto à autoridade política... Eu aguardo a trépeca, senhor presidente. Primeiro, vamos abrir o painel, senhor presidente, se bate de boca não vai a lugar nenhum aqui hoje. Tem dois minutos, senador Romero. Primeiro, quanto à autoridade política. Não vejo, em Vossa Excelência, autoridade para se falar de atraso nessa casa. O tema ficou três anos na Câmara, senador Lindbergh, três anos. Nós queremos um mês, nós queremos um mês, senador Lindbergh. Não me venha passar pito, porque Vossa Excelência não é dos mais assíduos, não é dos mais pontuais dessa casa. Então não venha, não venha falar de autoridade política, não venha falar de autoridade política. Eu não aceito isso. Vamos ter calma. Eu não aceito isso. Senhor presidente, eu não vou tratar... Não vou debater com o senador Lindbergh. Não tem estatura para debater comigo, senador Lindbergh. Não tem estatura política nem moral para debater comigo. Cuide dos seus problemas e dos seus processos. Não venha trazer qualquer ataque a mim, senhor presidente. Não vou dar moral para isso, para desmoralizar ninguém. Não pode dizer na minha cara, não. Não pode dizer na minha cara, não. Não pode dizer na minha cara, não. Peço aos senadores, calma. Não pode. Volto a dizer, senhor presidente. Senador Aício Neves não tem autoridade política. Eu peço aos senadores, calma. Eu peço aos senadores, calma. Nós encerramos o debate. Nós encerramos o debate e vamos abrir o painel para levantar a apuração dos votos. Onde é que faz a sua campainha aqui? Solicito a abertura do painel. Está encerrada a discussão. A inversão de pauta foi aprovada com 46 votos sim, 15 votos...